E aí galera, beleza? Aqui é o Thiago e sejam bem-vindos aí a mais um gameplay do canal MegaZeroGamer. Ah não, focado em gameplays. E bora aí galera, mais uma parte aí de Crash Bandicoot. Acho que esse jogo aqui vai ter umas 20 partes, mano. Mas enfim, é isso. Devagarzinho a gente chega lá. Chegando nos 70%. Beleza? E é isso, ó. Faltam 20 diamantes, faltam... 21 relíquias. Não, 20... A gente perdi, peraí. 19. 19 relíquias. E é isso, cara. Bora aqui. Pra mais uma fase aqui. Essa daqui tem um diamante que eu preciso jogar a fase pra saber onde é que tá. Eu já peguei todas as caixas. Se eu não me engano, é no final da fase diamante azul. Se eu não me engano. Mas vamos jogar aqui e conferir, né? Seja como for, a gente tem, né? Se por um acaso for o diamante vermelho, eu volto lá naquela fase lá pra pegar o que ficou lá pra trás. Beleza? Vamo nessa, cara. Depois a gente joga pra pegar a relíquia. É bom ele dar uma farmadinha de vida também, né? Se não morrer, eu vou retardar. Um, dois, três, quatro, cinco. Perdi uma vida, mas tá bom, né? Nossa, tá até bem dividido, vamo falar a verdade. Nossa, eu esqueci que ela não tem dois pulos, cara. E aperta os dois pulos aqui também, bocó. Beleza. Bônus eu não vou fazer não, porque aí também é demais, né? É o bolinha, né? É, segurar o bolinha. Não precisa ficar apertando, não. É só segurar. Que fino, né? Nós tiramos da litro ali. Agora não teve jeito, né? A carroça jogou bem em cima de mim. Aê, cara. É isso mesmo. Putz, que burro que eu fui. Eu podia ter destruído as litros, né, cara? Se aqui estiver cheio de litro... Ah, eu vou agarrar as 100. Ah, serão, cara? Pô, eu acertei o peixe que estava em cima da plataforma... E depois cai na água. Como que pode isso? Tem loja com uma coisa dessa? Tá. Vambora. Como é que você destrói um bicho em cima da plataforma... E não pula na plataforma? Tá sendo roubado. Destruído. Isso aí só por garantia, né? Pelo menos é cristal, não é... É diamante, não é... Plataforma de caveira. Senão eu tinha que botar tudo de novo. Nossa. Que burro estranho foi isso. Caramba. Uh. Jóia, deu bom. Nao, sorte do queijo rígido, mas deu bom. Caramba, cara. Isso aqui é difícil, hein? Acho que vou deixar minhas vidas tudo aqui Vou estourar ali, depois anima também Mamãe Isso aqui é difícil demais, cara Olha Tem nitro ali, né? Isso é bom Melhor, né? Caraca, aquela parte ali, meu amigo É pra fazer o peão desistir, hein? Pulei antes, agora pulei antes Eu caí bem aqui no começo da plataforma e já pulei, hein? Não teve jeito Ali é pra fazer o cara desistir Falar, ó, chegou aqui, é o seu limite, tá? Pode parar Encerra aí os trabalhos Não vai fazer 106% coisa nenhuma É, cara, porque, ó, não dá pra ir direto pra lá Tem que pular aqui Não tá fácil pular aqui, não, viu? Mas nós vamos conseguir Que é essa não Que... Pode morrer essas 30 vidas tudinho aí Que eu vou de novo e consigo Que é essa não Ah, para de agarrar, tá agarrando, cara Dá uma rasteira aí, véi Ah, como assim, mano? Sim, né? Fica por não? Eu vou conseguir que eu vou conseguir Apenas Vou aut follow-up Deus Eu vou conseguir Que eu vou conseguir O próximo E vai Que eu vou conseguir Eu vou resolver E vai Eu vou conseguir E vai Odencar Eu acho que o pessoal desistiu desse crash pela dificuldade Não é por ele ser bom ou ruim não Aí os caras falam Ah, esse crash aqui é... Eu já vi várias vezes os caras falam Esse crash aí é cuidado Esse crash é estranho Na real, esse crash é difícil Saca? É difícil Ele não é nem estranho, nem bugado, nem nada Ele é difícil E aí muita gente deixou ele pra lá por isso Eu acho, né? Sei também Porque divertido ele é As fases estão bem feitas Não é o melhor crash Disso sim, é verdade Mas ruim não é não De verdade Eu tô aqui, ó Sofrei uns bocado pra passar Ah, que mentira foi essa aí Mas... Tá bom, tá bom aí Como assim, cara? O que aconteceu ali agora? Eu tinha conseguido fazer o mais difícil Mas eu não sei o que aconteceu ali Que... Se prendeu não sei aonde E morreu Porque eu tava... Eu tava no alto, né? Mesmo... E o... Sei lá... Bateu no peixe e me jogou pra água O que aconteceu ali? Depois eu vou ter que dar uma farmadinha de vida Que ainda tem bastante diamante pra pegar ainda nas fases Primeiro... Vou tentar pegar esse... Esse diamante aqui Torcendo pra ser o vermelho, cara Que aí eu volto naquela outra fase lá Caramba, é ruim de acertar isso aqui, cara Parece fácil, mas não é não Só parece, só Aí eu podia... A gente aqui, né? Que... Que faz vídeo assim A gente podia muito bem, né? Editar... Pra parte assim Na hora que eu acertar o pulo Mas aí não tem graça, cara O legal é... Vocês verem a dificuldade, né? A diversão E tal Não faz nenhum sentido Eu morrer aqui um monte de vezes pra passar E depois eu botar aqui pra vocês A parte que eu consegui passar E já era Sabe? Mascarazinha aqui Na real não serve de nada, né? Na realidade Nossa Muito ruim, cara Porque o pulo é de... Diagonal, cara Mas... Mas vamos conseguir Ah, sim Vamos Vou ler antes Deu tempo de voltar Esse negócio de parar Em cima da plataforma E cair Também Que não existe, né? Porque, pô Eu larguei o controle aqui, cara Então mora pra cair Aí escorrega e cai Tipo A plataforma tá molhada, né? Não faz sentido Esquece o que eu falei Que isso? Por que ela virou pro lado assim? Bem... A gente vai ver Que isso É... Não adianta A senhora Que a senhora Que cair Boa. Boa. Caramba, um pouquinho pro lado, cara. Já tem 22 tentativas ainda. Espero que eu não precise das 22 tentativas, né? O jogo te tira a vida de graça, né? Porque... O que eu fiz de diferente ali? Pulei que nem eu pulei na outra. Só que eu não quis. Simples assim, né? Caramba, acho que foi isso que aconteceu na outra vez, né? Eu não acertei a plataforma. Eu acertei o peixe. Um pouquinho. Depois daquela parte, ele ainda precisa ver o que vem pela frente, né? Porque... Eu não sei. Daqui eu vou pra onde? Sério, cara. Daqui eu vou pra onde? Não entendi. E aí... E aí E aí E aí E aí E aí Vai destruir as nitro, trouxa, vai Tá vendo? Mereci por essa, né? Mereci Buguei a cabeça aqui, mas entendi Aquelas caixas que eu tinha visto aquela hora, é pra poder chegar lá no final Olha lá, as caixas lá Sacou? Pois é, cara Ah, não acredito Tá vendo? Pula nas caixas e vai embora Beleza Ah, legal Legal Fiz até o barulho do chute, mas não acertou no peixe não Claro que... não quer Ah, mano... O que aconteceu aí? E ela morreu na nitro, não foi nem no... na água As fazezinhas dela pra pegar as coisas são difíceis, hein? Capricharam na dificuldade das fases dela, né? Joga pouco com ela, mal que joga... Minha triagem Vamos lá! Beleza! Ah, mano! Ahhhh... Se eu não consigo invisível... Nossa! Aí não, aí... Jogou a vida no lixo. De um, viu? Uma maneira besta! Nossa! Aí não, aí! Jogou a vida no lixo! De uma maneira besta! E aí, pronto, cheguei a ver o diamante, infelizmente não é o vermelho Opa, calma, mas eu acho que o vermelho vai estar nessas fases aqui, nessas fases aqui desse mundo que tem um diamante faltando, né, eu imagino Beleza, beleza Foi, nossa senhora, demorou muito, mas fui Vamos ver, eu tô até curioso com o tempo, 22 minutos, cara, pra pegar um diamantezinho, hein Meio alto, vamos pra relíquia agora, 1 em 30, feliz, espero que a relíquia seja mais rápida Foi, cara, tá vendo? Isso, insistência, né, paciência, insistência, bora vai Aí, legal, né, vai, passa aí o carro seco Nossa, cara Foi, eu dei, fui mal demais Ah, apertando aqui no live Fede aí, eu já fiz de compra. Posso jogar tudo pro canto ali, o que ajudou, né? Beleza, jóia. 46, cara. Bom. Um minuto e meio, né? 46, tá bom. Fechamos mais uma fase. Beleza. Aí, fechadíssimo. Agora aqui, faltou diamante e relíquia. Jogar as cartas. Espero que não seja das mais gigantes que o vídeo. O vídeo já tá com um tempo considerável, né? Que eu demorei pra pegar aquele diamante lá. Bicho. Tá. Eu não preciso ganhar, né? Pra pegar todas as cartas, Posso ir de boa. Tacou. Perdi, dê certo. Isso é estratégia minha aqui. Perdi. Fechou. Contactezadoortaortaortaortaortaortaortaortaortaorta amount Beleza, cã. Falta muito ainda, mas... Preciso pular ainda. Estamos por 19 de 34. Aqui... Ah, não dá pra voltar, né? Tem não arre aqui, não? Tem não. Saque. Tá caindo buraco aqui, né? Não tem o que fazer, não. É, eu não vejo outra maneira de estourar todas as caixas aqui se não for assim, cara, na manha. Se for rápido, a chance de você... Olha lá. Eu nem tava tão rápido e deixei um... E aí, se eu ganhar a vida, eu vou começar algo novo logo. Tem que ir de boa mesmo, cara. Aliás, essa era uma das fases que me preocupava de pegar todas as caixas. Ah. A única maneira que eu vejo pra fazer isso é assim. Na manha. Não vejo outro jeito, não. Bem, vamos lá. Beleza. Vamos lá no cantão... Dá pra dar uma aceleradinha a mais aqui. Vamos lá no cantão. Aqui. Beleza. E aqui, tá indo bem. Beleza. 17... 18... 200. Agora aqui temos um problema. Ó. Que porcaria essa parte aqui. Ah, vamo lá, cara. Ali tem uma caixa ali mais alta. Beleza, cara. Bora. A gente vai conseguir. Serial mesmo? Bom. Ah, caramba. Beleza. Essas duas aqui até que não são difíceis de pegar porque ele já vai virado pra lá pro canto, né? Beleza. Beleza. Até aqui tudo certo. Isso aqui do cantão. Dá pra dar uma aceleradinha até aqui. Beleza. Beleza. Tem essas três aqui. Beleza. Beleza. É, mas outras vezes eu não peguei esse negócio aí. Não deu pior. Agora eu vim inventar de pegar e não lasquei. Nossa, como é ruim pegar essa caixa. Agora é só chegar no buraco mesmo. É. 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 Ignora esse negócio aí, pra não descomplicar. Beleza, beleza. Beleza, beleza. Agora o problema tá aqui. Boa! Aqui. Agora a gente tem que passar um cantão aqui. Aqui. Peguei essa caixa aqui. Beleza. Beleza, faltam 10. Nove. Aqui. Ai... Caramba, cara. Ah... Um certo é papel. Como é que tu canotão a mee . É nem o 생각이. Um nada, um Ottogas. Existem todas como eu состояниi. Ah, a banheira pra pegar uma caixa... Nossa... Beleza, desce isso. O melhor que a gente faz é não passar essa ranca... Beleza. Vou tentar passar mais de boa aqui, né, pra ver se dá certo. Uou! E aí 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 Ah, beleza. Agora vamos tentar não errar. Beleza. 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 Joia. Beleza. Já vem por aqui, né? Então, tem um... Aqui tem dois... Teve três... Ufa! Foi! Agora falta a Relíquia, né? E aí O que vem para o do 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 do? Isso é um... É um... Eu vou parar a Relíquia e a Téia, que é um... É um... Que é um... Que é uma... Que é uma... Que é uma... Para! Ei, cachaça! Vai de meio aí, mano! Ah, nunca! Passou uma derrapada ali! Puxa! Puxa! Esse zupinho, mano! 50, né? Pum! Mas eu acho que não ia dar, não. Eu tava com minuto 7. Puxa! Uhul! Deu! Fora! Mas eu acho que vai, ó. Vamos lá. Vamos lá. Ah, ela não pegou, né, nossa? Uma ponta útil. Só que eu tinha que virar tudo, esqueci. Ah, bom. Ah, dentro do tempo agora, né? Vamos lá! Oxe! Para lá fora! Ah, meu irmão! Quebrou! Oxe! Quebrou! Vou virar ele pra cá... Beleza... Ah, é isso! Caramba, foi! De ouro ainda! Quebrou! Beleza! Fechamos mais essa. E... Eu acho que pra esse vídeo já tá bom. Ah, tá muito bom! Desse mundo aqui, nós já fechamos três fases. Faltam duas. 71. É isso, galera. Espero que tenham gostado aí de mais uma parte. Deixa o like se curtiu, beleza? Tá acompanhando a série com a gente aí. Deixa o joinha aí pra ajudar. Se você for novo no canal e tiver curtido o vídeo, tiver gostado aí, se inscreve pra dar uma força, beleza? Comentários é de vocês, comentem aí o que vocês quiserem. Vixe, Mari, ó a próxima fase. Enfim... Comentem aí o que vocês quiserem, deixem sugestões de gameplays, beleza? E... Se vocês puderem também aí compartilhar com os amigos, ativar o sininho, receber as notificações, é importante também. E é isso. Grande abraço, até a próxima. Valeu! E aí